Vamos lá, turma. Quem aí ficou de recuperação? Eu, professora. Aham. Mais alguém? Vamos lá, então, Jorge. Eu vou te fazer umas perguntinhas e se você acertar, você ganha pontos, tá? Tá bom, professora. Você estudou, né? É caro, né, professora? Você não estudou, né? Não, mas eu sou muito inteligente. E por ter estado de recuperação? Porque eu gosto de emoção. Vamos lá, então. Em que batalha morreu o Napoleão? Na sua última batalha. Lá vamos nós. Onde a declaração da independência foi assinada? No final da Folha. Em qual estado corre o Rio São Francisco? Essa é fácil, o estado é líquido. Mencione seis animais que vivem no Ártico. Dois esporários e quatro focas. O que acabou em 1986? Em 1985.